Beleza, a gente tem alguma coisa no nosso antigo inbox. Oi, Niv e Talula. Meu nome é Shay. Eu tenho 25 anos e sou de Pompano, Flórida. Há 8 anos, eu conheci uma garota no Facebook chamada CJ. Esse foi um romance adolescente turbulento que teve mais altos e baixos do que uma montanha-russa. Eu sei que vocês ajudam pessoas apaixonadas. Bom, nós estávamos apaixonadas, não apaixonadas... Tão apaixonadas que decidimos ter um filho juntas. Tá, peraí. Eu não entendi, elas se conheceram? Eu não sei, peraí, mas tudo piorou a partir daí. Muita coisa ruim aconteceu e eu tive que terminar. Mas agora as coisas ficaram ainda mais doidas e eu devo a mim mesma saber o que aconteceu aqui. Eu tenho muito pra contar pra vocês, mas se eu escrevesse tudo, ia ser uma carta de 15 páginas. Pra encurtar a história, ela nunca vai embora de verdade. E eu tenho sempre que tomar cuidado. Eu preciso seguir em frente e me sentir segura. Por favor, por favor, me ajude. Shay. Elas têm um filho juntas? Mas elas nunca se viram. Eu acho que a gente tem que ligar pra elas. É, tem muitas lacunas. Alô? Alô, é a Shay? Sim. Aqui é o Nivy do Catfish. Que bom saber que você recebeu meu e-mail. Eu recebi o seu e-mail. Eu tenho que te falar que a Cammy não vai fazer esse episódio comigo. Mas uma mocinha fantástica tá no lugar dela. O nome dela é Talula. Eu tô agora sentado aqui com a Talula só pra você saber. Oi, prazer em conhecer. Oi, prazer em conhecer vocês. Eu não sei por onde começar. Sinceramente, tá tudo bem pra você se a gente for pra Pompano e falar sobre isso pra tentar resolver? Sim, isso seria muito bom mesmo. Ótimo. Fantástico. Eu acho que a gente pode voar até aí amanhã de manhã e te encontrar. Beleza, pra mim tá bom. Eu vou mandar o endereço pra vocês. Tá legal, ótimo. Perfeito. Nos vemos amanhã de manhã. Até amanhã. Valeu, gente. Tchau. Então, conta tudo. Nos dê a história tua. Toda linha do tempo. É, tá bom. A gente tá aqui. Viemos pra ir. Isso. É, basicamente, eu conheci esse Jay no Facebook lá pra 2014. É, oito anos é bastante tempo. Sim. Ela tava me mandando várias mensagens tipo, Oi, você é bonita. E eu fiquei assim, ah, ela é bem gatinha. E aí a gente avançou e trocamos nossos números. Depois disso, a gente conversou por telefone, tipo, no dia seguinte, quando eu tava saindo da escola. Então, tudo rolou bem rápido. É, e a gente se conectou naquele instante. De onde ela é? Jorge. Tá bom. Então, eu conheci a família dela com uns três meses de relacionamento. Online, não pessoalmente. Sim, online. Eu conheci a mãe e a irmã dela, Aja. E a irmã dela até me mandou uma mensagem um dia, tipo, Se você ama a CJ do jeito que você diz que ama, você tatuarei o nome dela. Então, eu acabei tatuando o nome dela no meu peito. Credo. Tá bom, então continua. Tá bom. Naquele período do primeiro ano, ela mandou um anel e me pediu um casamento. E deixa eu adivinhar. Você disse sim. Sim. Eu usava. Eu tava toda noiva enquanto estudava. E você contou pros seus amigos e família? Uhum. Isso é loucura. Eu sei. E vocês nunca falaram por vídeo? A gente tentou falar por vídeo várias vezes, mas ela sempre dava desculpas. Tipo, o telefone quebrou. Ou a câmera dela tava quebrada. Ela não conseguia me ver. Mas você continua animada, porque essa mulher parece ótima. Uhum. E parece te amar de verdade. Ela é linda? Isso. Porque a gente fez grandes planos. Quase um ano depois, a gente decidiu ter um filho. Então, qual era o plano? Eu tive que basicamente escolher os caras. Eu conheci um cara, eu mandei uma foto minha pra ele. E uma dele pra ela provar. Então, isso não era tipo um banco de dados online pra doadores de esperma. Era um homem vivo. Ela continuou pressionando o assunto. Sabe, você precisa se encontrar com ele. E eu dizia que eu não queria me encontrar com ninguém. Nossa. Ela sabia quando eu volava. Ela, na verdade, tinha um rastreador no telefone dela. Que informações você tem dela agora? Um Instagram e também aquelas fotos antigas que eu mostrei pra vocês. Você não tem nenhum dos números de telefone dela aqui? Então, nos mande as fotos. Tá bom. Nos mande esse novo Instagram que ela te chamou. E o que mais você tiver. Pode deixar, com certeza. E a gente vai fazer umas pesquisas amanhã. Se tiver alguma coisa que a gente possa achar, a gente vai achar. Beleza. Eu agradeço por vocês terem vindo. Foi legal te conhecer. Ah, obrigada. Esperamos conseguir algumas informações pra você. Obrigada, Nive. Eu agradeço. Tenha uma boa noite, gente. Obrigada. Oh, meu Deus.